Música Tamo junto Hoje vamos explicar como que faz o Drive Caça Vou estar treinando o Drive Caça Para você estar treinando com os dogs de vocês Aqui é o canal do Ciganinho Se você gostou Deixa aquele like monstro e possível a favoritada Tamo junto Primeiramente Geralmente eu gosto de começar o Drive Com os cachorros Usando uma garrafinha pet aqui de 200ml E umas pedrinhas A gente vai estimular a caça do cachorro Para depois fazer Para transferir para um pneu Para um pano, para um pilo Porque hoje em dia o pessoal usa muito pneu Mas o pneu aí Ultimamente está gastando muita dentição dos cães Aí a galera no campeonato agora Fazendo o Pit Game Estão usando o Pilo Um objeto mais de De pano Que não gasta tanto a dentição do cachorro Aí você vai estar usando essa garrafinha aqui Para chamar a atenção do dog Para o dog Fazer começar a caça Você conseguindo estimular Essa garrafinha Você pode jogar em qualquer lugar Pode jogar dentro daquele lago lá Que o cachorro vai buscar Olha lá Os cachorros estão ali atrás Hoje aproveitei que deu um sol aqui na cidade Um sol muito bom Aí vim fazer esse treino de Natação com eles Aí tanto faz Ultimamente eu posso jogar a garrafinha lá Que ela vai e busca Ou eu posso segurar a garrafinha no bambu Para segurar ela mais tempo Dentro da água E eu posso estimular a caça dela Igual eu vou fazer aqui agora No bambu Um bambu Um bambu Um bambu Um bambu Buscar, buscar Um bambu Um bambu Buscar, buscar Buscar, buscar Um bambu Um bambu Muito bom Olá menina buscar 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 1 muito bom buscar buscar Ui Busca, busca, vai, busca, vai, busca, 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 vamos, boa Gaia, busca, busca, busca Gaia, busca, busca Gaia, busca, 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 vamos, muito bom, boa menina, muito bom, muito bom, atenção, muito bom, boa menina, muito bom, muito bom, boa menina, muito bom, solta, 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 muito bom, vamos lá, atenção, vai, muito bom, boa menina, muito bom, boa menina, muito bom, boa menina, solta, 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 muito bom, vamos Gaia, vamos Gaia, aqui Gaia, vamos, 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 vamos Busca, busca Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, gaios, busca Vamos, gaios Muito bom Bom menino Bom menino Solta Solta Muito bom Qual a brincadeira que vocês viram agora Essa aqui é a brincadeira, essa é o fundamento Essa é a base Que você está estimulando o seu cachorro A pegar qualquer coisa Está pegando, está caçando qualquer coisa Essa é a base Você fazendo isso Ele vai entrar na água, ele vai subir o barranquinho Você pode jogar no barranquinho lá em cima Que ele vai tentar fazer a caça É isso aí O cachorro tem que estimular ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega, 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 pega Sempre estimulando o bicho para ele ficar doido Na captura mesmo Aí na hora que ele pegar o brinquedo Você recompensa com carinho Faz a festa com o menino Muito bom Muito bom Bom menino Faz um carinho nele Vai lá e pede Solta Só fala Apenas solta Nunca fale Nunca fale dois comandos Tipo assim Gaia Solta Gaia Solta Ela não consegue estimular Apenas solta 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 Ela vai soltar Aí depois você começa de novo Atenção Ela vai preparar Sempre que você falar Atenção Vai ser o start da brincadeira Aí você jogou o brinquedo Ela vai querer correr atrás e pegar Tá ligado É isso aí Tamo junto Se gostou deixa aquele like monstro Se possível é favoritado Tamo junto Valeu Fique com Deus Fique com Deus